3 Comandos Sejam muito bem vindos a mais um episodio de 3 Comandos Pessoal, antes de me introduzir, vejam esta introdução The Gauntlet, where gravity masters come to test their metal and prove themselves O jogo começa logo assim, sem menu malucos Isto é o menu Este jogo chama-se The Fae Gravity, malucos E nós somos 3 Comandos e eu sou o Vitor Isto aqui para vos trazer este jogo Que foi uma prenda da Tisha Carvalho Vocês podem ver o canal dela aí na descrição em baixo, malucos Que é o Let's Play With A Panda Ela como viu que eu gosto muito destes jogos indias, jogos tipo diferentes Que vocês sabem que eu adoro jogar Ela comprou este jogo para me dar e deu-me o jogo e... Ah pá, estou muito grato E claro que eu quero fazer uma série O jogo é curto, por isso em vez de fazer só isto é bom mesmo passar o jogo todo Pelo que eu vi até agora eu só fiquei neste menu e não joguei mais Que é para vos trazer uma perspectiva fresca deste jogo O botão esquerdo do rato não faz nada para já e o botão direito faz-me lançar um missile, viram? Basicamente temos duas portas, a new game e a cantinho Claro que eu vou para a new game Mas vocês podem empurrar as coisas com física Eu aposto que vai haver muitos puzzles de física neste jogo, malucos Estão a ver? Eu disparo Ah pois é, eu se ficar a segurar no botão direito O missile vai sempre Quando eu largo o missile explode Ou seja, se eu fizesse o botão direito Ele explode e acerta-me a mim Posso disparar aqui e largar aqui E vai cada um para um lado Muito épico, malucos Vamos ver então o que é que se passa com este jogo Começa de maneira muito épica E vamos entrar já aqui, exatamente I should want to start a new game Sim, 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 sim Está a 40 FPS e eu noto que está a dar lento Não sei o que é que se passa É do PC, malucos Não há grande coisa a dizer Vamos lá Ok Aim gravity gun E jump Ok, jump é o space ou o W E aim gravity gun é com o rato, exatamente Vamos lá, malucos Press spacebar tumulti jump Esperem aí que isto está-me a abrandar, malucos Ah, só posso saltar uma vez Your jetpack reloads in me there so you can jump repeatedly? Como assim? Ah, mas só posso uma de cada vez Não posso fazer sempre salto 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 aí fora Pois não Aim with the mouse, hold down the left mouse button to fire Release the left button to create a gravity well Ohhhhhhh Ahhhhhhh E quando largo ele faz essa cena E largo Ahhhhhhh Quando se larga é que aquilo ativa É que dispara neste caso Por que é que o jogo está a dar lento? Eu não entendo Ah, eu acho que ao saltar Agora vou ser puxado para o Estão a ver para a coisinha da gravidade E ajudou-me a chegar em um sítio mais alto Olha, ele vai puxar-me para trás Hahahaha Muito épico, malucos Muito épico Ah, e que é de qua qua? Já tem um destrói para poder usar outro Ai meu Deus Nem vi Meu Deus Ah, será que eu posso ter dois? Ah não Será que eu posso ter dois, malucos? Ok, ali E aqui E aqui Não, só posso ter um Ok Isto vai-me ajudar agora a chegar ali Querem ver? É isso e o jogo está a dar lento Eu não sei o que é que se passa malucos Não sei o que é que se passa mesmo Ah então É que não há menudo opções penso eu Não Para gráficos e tudo, não Nada disso Ah Vamos lá aqui Ah então Exatamente E agora Salto Exatamente Não, agora fiquei aqui preso A sério Ahn Aqui E agora só puxar para este Hahahaha Boa, 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 malucos conseguimos Anti-welt repel objects Hold the right mouse button to fire Ahn Já percebi Estes Que eu fiz a bocado É o que empurra Ou seja, se eu saltar para cima disto assim Mesmo a campeão Que ele empurra-me para cima Isto aqui é épico meu Como é que eu destruo? Não é? E aí não é Isto é muito fixe malucos You can use anti-wels to rocket jump You can maintain a grav-well And anti-grav-well simultaneously Ok Então eu vou disparar isto aqui E vou se calhar disparar outro Para aqui Para me puxar Exatamente Hold shift or tap S to activate your gravity shield Ahhhhh Posso passar sim, velozmente Que épico Ok Passamos a primeira parte malucos Vamos lá W Com música muito épica Estou a curtir a brava malucos Estou a curtir a brava esta cena dos puzzles E o caraca Isto está um bocadinho lento Às vezes não sei o que fazer pessoal Não sei o que vos dizer Vou meter outro aqui já Só por segurança Porque assim saltamos E estamos fechados para este Exatamente Exatamente Oh jogo Por que é que tu dás lento o jogo? Isso deve ser altado Será que ele fica em janela? Não, parece que não Deixem lá malucos Também é a brandar É pouquinho E desde que não estraga a nossa experiência de jogo Ahhhhh Curti Morri claro Porque isto ficou um FPS Como é que um jogo destes Fica um FPS Foge a minha compreensão Porque não percebo mesmo Oh, está-me a dar we break Estás a brincar comigo Então vamos lá These gold enemies are affected by your gravity wells All gold objects you encounter are affected by wells Ok, tudo o que for amarelo Pode ser afetado com Ai meu Deus Com os nossos poços de gravidade Que nós tivemos com a nossa arma Que parece uma arma de água Ai meu Deus Mandei mesmo para mim malucos Ok, ok Vamos lá, já já percebi Já já percebi Assim, ok, ok E agora o que é que isto está a fazer? Ah é só para me ajudar a não Com eles Exatamente Ah ok Isto faz o que? Uuuu Está tremendo Vai cair E caiu Era só para saber se cair maluco Mas tenho que experimentar Ficar aqui Assim 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 Exatamente Ha ha Espetáculo malucos Espetacular Basic training complete Ok ok Agora é que vai começar Agora é que vai começar Quero ver Exatamente Uuuu Exatamente Hum Aqui assim Exatamente Exatamente Vamos lá nisto agora Ok Exatamente Hehehe Que pros meu Que pros Uuuu Estás a brincar comigo Malucos O que? Eu vou ter que querer saltar neles Ai NÃO Ah Ai o que? Eu não posso tocar neles por baixo? Não fazia a mínima ideia meu Assim 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 Oh 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 E já estás a começar a abusar o jogo vamo lá Vamo lá Uh Pois é aquele gajo está me a meter em uma coisa goz Posso tirar ele daqui? Não rus ele é mesmo chato meu Se calhar posso ir sempre neste ¡NÃO! Tá na pra aqui, pra a aqui, eu consigo, consigo! Não, não consigo Ok malucos isto está-me a trazer problemas, posso a deixá-los em cada um pelos vistos Não, ainda mais temos um limite da quantidade de Gravity Wealth que podemos criar Ok vamos lá, concentração máxima, o jogo para de abrandar Já me estás a meter nojo, vamos lá Não é, não é, boa Vitor, não Não é o jogo que está a abrandar, é o PC, o jogo não tem culpa, como o PC esteja a morrer Exatamente Oh meu, pelo amor de Deus Oh meu Deus, vou deixar aqui o gajo descer Sim, passo por cima Ei, é qualquer toque sem ser com os pés Faz-vos morrer, meu Ok Ok, ok, ok Isso, isso, isso Calma, calma Ah, não Ai meu Deus, estava tão perto Estava tão perto, meu Ok, mas já percebi como é que é Vamos fazendo assim Vamos ficando assim para trás, exatamente É ir assim com calma, sem stress, é fácil, é só quase ficar no sítio E andar um bocadinho para a frente cada vez, vamos andando aos pouquinhos E no fim, tenho mesmo que pôr um que me... Oh meu Deus, já me bem chateado, meu Um que me mande... Para cima Aqui assim Ah, isso conseguimos, malucos Uh! Eu ativei o escudo sem querer, caraca Uau! Ah! O Gravitishield está em cima Controle a plataforma de gold com as tuas bens Não abandone a plataforma, se não abandone a ti Ok, agora tenho sempre o escudo ligado Ok, tenho que controlar esta plataforma O que é isto aqui? Hum! Ok Não posso abandonar a plataforma Então, para ali, vamos lá Vamos sendo puxados, não posso ficar muito longe, depois não somos puxados o suficiente para... Para passarmos isto Ok Ah! Ok, ok, calma Rápido Vá lá, vá lá, vá lá, não! Ah, ok Conseguimos, conseguimos Ok Não Então vamos, vamos, vamos devagarinho Que é para não morrermos Agora Ai meu Deus Ultra slow motion Exatamente Ah! Isto vamos mandar para cima? Não Ah! Vamos mandando Rápido Para que ele não me acertar Vamos para aqui Exatamente Ok, ok Uau, pessoal Uau! Ah! Ah! Ok, boa Ok, agora posso passar isto direito Ah! Que são amarelos Por isso eu posso mandá-los com o caraguacinho Haha! E a música relaxante, meu E a música relaxante Isto é mesmo épico, meu Estou a curtir a Brava Estou a curtir isto a Brava, mano Hum Tipo, saiam daqui Obrigado É assim Não Meu Deus Não me faças começar de início Ah! Tá válido Fora, 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 fora daqui Ok, agora podemos pulsá-los lá para cima Isso é que era épico Vamos lá para cima 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 Exatamente Agora vamos saltando E vamos pondo o coiso mais acima Que é para ver se ele Exatamente Acho que já podemos tirar este Ou pôrmos ali um Para nos atrair até lá Exatamente Tirámos este Vamos pôr um destes aqui Ah! Já está Muito bem, malucos Mais um puzzlezinho Vamos chegar para aqui neste episódio Para não passarmos isto tudo de uma vez Eu não quero passar isto tudo de uma vez Malucos, claro que não Mas eu também não é assim tão pequeno Ok, então isto vai mandando Poços Que eu não posso fazer nada para tirá-los Ok, então vamos dar isto aqui Ah, bem Vitor Isto vai-me manter aqui em cima Mas eu preciso ser puxado para baixo Ah, já sei Tenho que ligar no meu escudo Por acaso foi sempre que eu liguei Mas funcionou bem, malucos Hummm Este ali E este aqui E tirar o escudo, obviamente Assim para este mandar para este Exatamente Hummm Ligar este aqui Bem, aqui Tirou este Etatamente Aica Ok, ok, calma Será que já fiz reload? Nem sei Vamos lá mais este puzzle, malucos Quilo vai ficar ali que é para me puxar Essa é tipo uma espécie de portal Não Pelo amor de Deus Salve o abraçinho primeiro Ui Tentais outra vez, malucos Soltar assim e Ui Sai, sai, sai Já passamos este puzzle, caraca O que é que manda aqui, meu? Bem, pessoal, vamos chegar por aqui neste episódio Este jogo é épico Mais uma vez, let's play with a panda Muito obrigado por me mandares o jogo Este jogo, opá, está sendo muito fixe É simples, mas as mecânicas são mesmo interessantes E a música, a música também está muito porreira E é no espaço, eu adoro o espaço, sabes-me é que? E nós somos os teus comandos Eu sou o Vitor, pessoal, muito obrigado a estar aqui Mais uma vez, deixem um like, um comentáriozinho E partidem o vídeo com os vossos amigos E subscrevam lá o canal e não percam os próximos vídeos Não só deste jogo, mas como a nossa série Tomb Raider, a série Tales from the Borderlands Que vamos começar hoje Hoje, pronto, depende de como vocês estão a ver este vídeo Não percam as novas séries no canal É isso que eu quero dizer Este live stream é que andamos a fazer tudo, malucos Vai ser tudo espetacular Porque eu adoro, adoro fazer isto para vocês E vamos ficar por aqui, malucos Até ao próximo episódio Isto é Defy Gravity Penso eu que é seu nome, não é? Acho que é Defy Gravity, malucos Vá Até ao próximo episódio Adeus E até ao próximo episódio